E o nosso assunto de hoje é aluguel, compromete a minha renda? Mas antes de nós entrarmos neste bate-papo de hoje, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Você com Seu AP, um canal especializado e focado em assuntos referentes a financiamento imobiliário dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu tenho certeza que você que está me assistindo já ouviu falar deste maravilhoso programa, talvez não conheça muito das regras, dos detalhes, então você está no canal certo e ouvindo a pessoa certa que vai te detalhar tudo sobre este programa. Temos aí muitos vídeos para você poder maratonar e entender um pouquinho como é que funciona o financiamento do primeiro imóvel através deste programa. Meu nome é Wagner, eu sou corretor de imóveis e também consultor imobiliário. Antes da gente entrar no nosso assunto, no nosso bate-papo de hoje, que vai ser bem breve, bem curtinho este vídeo, eu queria pedir para você que você pudesse se inscrever no nosso canal. É tão importante você se inscrever, porque ao se inscrever, ao curtir e ao compartilhar o canal, você vai nos ajudar a crescer este canal e a levar este conteúdo importante. Não é um conteúdo complicado, é uma linguagem bastante fácil, didática, para aquelas pessoas que precisam entender. Eu queria falar aqui para vocês que eu falo para todos os públicos. Então eu falo para pessoas muito simples, pessoas que precisam entender de forma didática o que significa a compra de um imóvel dentro do programa e todos os detalhes e as informações em relação a este financiamento, a esta compra de imóvel. Tá bom? Então eu agradeço você. Se você vir a fazer parte desta família com a sua inscrição, ativando o sininho também para receber as nossas notificações, eu realmente agradeço muito, que Deus te abençoe e que você seja mais um agente de informação importante, mais um agente abençoador na vida de pessoas que precisam aí ouvir um pouco sobre esse assunto, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre comprometimento de renda. Nós fizemos um vídeo há um tempo atrás falando que aquilo que passa por banco, a Caixa tem como localizar como sendo comprometimento de renda. Ou seja, se você faz um consórcio, passou pelo banco, Se você faz uma compra muito grande no cartão de crédito parcelado em muitas vezes, ali tá apontado no banco. Se você faz um empréstimo, seja ele consignado ou não, tá apontado no banco. Se você faz um financiamento de veículo, tá apontado no banco. Então tudo que passa pelo banco, na verdade você que vai contrair crédito, que vai passar pelo banco, a Caixa Econômica vai ter como saber. Então algumas pessoas estão perguntando se aluguel entra no comprometimento de renda. Pessoal, o aluguel não entra no comprometimento de renda, porque o aluguel é um contrato que você faz com o proprietário do imóvel. Então é um pacto entre vocês dois. Ah, Wagner, mas eu pago através de boleto bancário. Não tem problema, porque não existe o quê? O que este boleto exatamente significa? Não tem como rastrear para a Caixa saber que você paga aquele boleto referente ao aluguel. Agora, se este contrato fosse feito pelo banco, aí seria informado ao Banco Central. Então o que entra em termos de análise de crédito ou aluguel? Vai entrar como uma movimentação financeira sua normal, ou seja, uma conta que você paga todo mês. Mas isso não vai incidir num problema em relação à Caixa Econômica Federal. Mas eu queria alertar a todos vocês. O que acontece? Quando a Caixa te chama através da correspondente para você fazer uma entrevista, na verdade são dois passos, tá? Antes da Caixa chamar você para assinar o contrato de financiamento, você passa por uma entrevista. E geralmente na correspondente, esta primeira entrevista, você preenche o quê? Uns formulários de abertura de conta. Nestes formulários indica lá se você mora de aluguel ou não. Então eu aconselho você não colocar ali que você mora de aluguel. Porque aí, mesmo a Caixa não tendo a informação, você já está entregando para a Caixa a informação de que você tem o comprometimento de renda ali com o seu aluguel. Então é melhor você não colocar. Mas a Caixa não está muito preocupada se você paga ou não o aluguel. Por quê, pessoal? Porque no programa Casa Verde Amarela, que é o Agora Minha Casa Minha Vida Novamente, você só vai começar a pagar a parcela do imóvel quando você pega a chave do imóvel. Então se você tem um comprometimento de renda para a Caixa durante esse período, se ela souber, ela vai te reprovar. Ela vai considerar como comprometimento de renda. Mas se ela não souber, não é algo tão relevante. Porque ela entende o quê? Que você vai pegar as chaves, vai mudar para o imóvel, vai deixar de pagar aluguel e iniciar pagando a sua parcela de financiamento. Então o aluguel não compromete a sua renda, salvo se você informar a Caixa que você paga aluguel e algo que você não precisa fazer, tá bom? Então respondendo a muitos dos nossos inscritos, falei que esse vídeo seria curto, só respondendo aqui. Aluguel não compromete a sua renda numa análise financeira para fins de crédito imobiliário dentro do programa Minha Casa Minha Vida feito pela Caixa Econômica Federal. Aproveitando esse finalzinho de vídeo aqui, você que já nos conhece, já está conosco há muito tempo, mas ainda não iniciou o seu processo de compra do imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então se você não iniciou, você pode fazer o seguinte, entre em contato conosco através do telefone de São Paulo, que é o 011-931-476862. Esse telefone é um WhatsApp que vai te direcionar às próximas etapas da sua análise, tá? Ou se você preferir, vá direto ao www.vocêcomseuap.com.br, clique em preencher formulário, preencha bem certinho aquele formulário e mande, envie. E aí um dos nossos corretores vai entrar em contato já com a sua simulação em mãos e vai te explicar direitinho todo o processo para que você venha adquirir o seu imóvel conosco com segurança, transparência e toda a informação, tá bom? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora, não deixe a oportunidade passar. Às vezes Deus está abrindo uma porta para você e o seu medo, a sua falta de coragem, não permite que você dê esse passo na sua vida. Então você, com seu apelo, é uma empresa que surgiu para te encorajar, não só para vender imóvel para você, mas para realizar o seu sonho com transparência, com honestidade, com informação, com aquilo que você precisa para tomar a sua decisão, não pela emoção e nem pela pressão, mas com a razão, sabendo que isso vai ser a melhor coisa que você vai fazer para a sua vida e para a vida daqueles que virão aí, filhos, netos, bisnetos, porque imóvel é algo que é para a vida toda, é um investimento maravilhoso para a vida toda, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.